A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Que Deus na terra semeou Tornou-se flor, tornou-se gente Tornou-se flor, tornou-se gente E o mundo nunca mais parou E o mundo nunca mais parou A vida é uma corda bamba Ligando a terra com o céu Quem nela não se equilibra Cai no picadelo errando seu papel A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Que Deus na terra semeou Tornou-se flor, tornou-se gente Tornou-se flor, tornou-se gente E o mundo nunca mais parou E o mundo nunca mais parou A vida é uma laranja azeda Que o tempo vai adocicar Mas quem tem muito mais parou Mas quem tem muita pressa dela Acaba com a laranja e estraga o paladar A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Que Deus na terra semeou Tornou-se flor, tornou-se gente Tornou-se flor, tornou-se gente E o mundo nunca mais parou E o mundo nunca mais parou A vida é como um tanque cheio Que sente que precisa dar Não tendo quem receba dele Ele também se fecha e para de ganhar A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Que Deus na terra semeou Tornou-se flor, tornou-se gente Tornou-se flor, tornou-se gente E o mundo nunca mais parou E o mundo nunca mais parou